Não, não, eu não vou me calar Não queira me silenciar Não me peça esse absurdo Não, não, é por eles, é por mim Meu espírito pede assim Ele é quem tá no comando Não veja, não ouça, não tente Controla o vento Não pense que a fúria da luta Contra as opressões pode ser contida Respeite ou pegue a saída Sem saída Sim, sim, dessa fúria eu faço parte Nessa história eu sou arte Feito espada no pescoço Dos neutros, fascistas, covardes e os negacionistas Não conte comigo pra mim na luz Não vou botar você pra dormir Possa crer, eu tô aqui Pra te acordar Pra te acordar Pra te acordar Não, não, eu não vou me calar Não, eu não vou me calar Não, eu não vou me calar